Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com um novo gote do X, o Forza Motorsport. O jogo acabou de ser lançado aqui no Brasil, já estava liberado para a branquitude há cerca de 3 meses. A gente vai estar jogando agora pela primeira vez. Se o jogo for bacana, é claro, eu vou querer jogar em live com a galera. Peço que vocês se inscrevam no canal, aproveitem as promoções da Amazon. Cara, está rolando muita promoção de televisão, monitor, a gente está soltando tudo lá no Telegram. Eu soltei algumas coisas também no Twitter, Playstation 5 também em promoção. Dá uma olhadinha lá para você não ficar de fora. Sem mais delongas, vamos lá para o Forza Motorsport. Estou iniciando o vídeo daqui porque sempre tem aquelas aberturas mirabolantes da Microsoft. Vamos lá! Tentando entrar, entrando em contato com a rede Xbox. Carregando o perfil dos... Verificando as atualizações... Forza Motorsport... What the fuck? Vamos lá, hein, galera! Eu tentei tirar as assistências aqui, né? Estamos rodando no PC 7900 XTX. Ainda não mexi em nada de gráfico. Motivados pela concorrência. Nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado. E descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Boas-vindas ao Forza. Ao Forza. Esse é o verdadeiro Forza, né? O outro é Forze. Se o jogo for bacana, eu vou querer jogar com os subs, hein, galera? Vamos lá. É, graficamente... Porra, essas mulherzinhas são chatas pra caralho. Já começa essas mulheres chatas enchendo o saco, cara. Começou um maluco narrando ali. Pra mim, não ia ter a mulherzinha narrando. Ih, caralho. Já saí. Ih, caralho. Tem que botar no Easy, mano. Eu tirei a assistência do carro. Aí fica a pica esse game da Forze. Será que já tem como mexer aqui nos gráficos? Vamos acertar os gráficos? Vamos acertar tudo, galera, antes da gente jogar? Vamos lá. Vídeo. Tá em 4K. FSR não tá ligado. Eu vou ligar o FSR porque não tem porquê deixar desligado. Não, otimização dinâmica, não. Não mostrar mensagem novamente. Eu quero tudo no Ultra. Não, esquela de resolução automática, não. Eu quero 100%. Anisotrópico. Tudo automático, cara? Raytracing. No máximo. Máximo. Vamos lá. Máximo. Vai pedir pra reiniciar o jogo, tenho certeza. Vamos lá. Brilho da lente. Aplicar. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Bom, a gente precisa continuar aqui, né? Vamos lá. Então ainda não tá com o gráfico aplicado aqui, galera. Por enquanto. Né? O gráfico não tá muito bom aqui por enquanto. Provavelmente porque ainda não foi aplicado. As paradas. Mas ó. Experimente as diferentes vistas de dentro e fora do carro. Pra ter uma visão melhor da pista. Tá, vai experimentar, cara. Cala essa boca aí, por favor. Você tá atrapalhando a minha dirigibilidade. O jogo tá bacana de você dirigir aqui. Tô usando o controle do próprio Xbox. E... Tá ok. Tá... Tá gostosinho. Como diz o MC Colibri. Né? Vamos ver aqui as outras câmeras. Essa câmera aqui é... Bacana, né? Que seria da cabeça do... Do... Do motorista, eu acho, né? Eu acho que é a cabeça do cara. Essa daqui é a câmera... É a melhor câmera, né? Pra você ter um desempenho pica. Na minha opinião. E essa aqui é a câmera pra você ver Rei 3. Né? Ó, o jogo tá dando umas engasgadas, mané. O pessoal falou que tava... Realmente... Que isso, cara? Pesado, ó. Tá pesado mesmo. Vamos ver o After. 54. Nossa, mano! Na 7900 XTX. Caracolas! Bom... Vamos ver aqui depois que a gente... Depois que ele aplicar tudo. Ah, a música tá bacana. Música calminha e tal. No estilo Gran Turismo, né? Copiaram? Não sei. Bota aí nos comentários. Música... Muitas voltas ficaram pra trás Só faltam mais algumas Só mais um pitstop pra renovar os pneus E você vai estar em uma ótima posição Pro impulso final A galera tava reclamando Bastante do jogo Sinceramente eu não vi Mas eu vi que estavam reclamando Algumas pessoas fazendo comparação Com o Gran Turismo Eu acho que não tem porque você fazer tanta comparação Com o Gran Turismo Porque se você tem o Xbox Você joga o Forza Se você tem o Poderoso Você joga o Gran Turismo Não sei Não consigo dizer qual é Melhor Não sou especialista Nesse nível Me parece aqui Mas não sei como é que faz aqui Controlo de Estabilidade Também gostaria que fosse real Câmbio eu vou deixar no automático Porque eu tô no controle Tá ok Vamos aqui de novo no vídeo Porque Como ele tá dando o Xabu ali Otimização dinâmica Porque eu achei até que o gráfico fosse um pouquinho Melhor Meta de desempenho 60 com V5 Vamos deixar assim pra ver o que acontece Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Tá ok né Vamos ver Agora eu tirei aquela Ah não Tinha tirado a parada Achei que tinha tirado a parada da pista Mas não tirei não É Uma Uma das paradas que eu dizia No Gran Turismo Que era bacana Você dirigir Naquele carro Naquele controle Do Playstation Aqui também tá muito bacana No controle do Xbox Tá respondendo Porra Lindamente Cara Só que o do Playstation Tem aquela porra né O do Playstation tem o O A reação do gatilho Conforme você Acelera e freia Então você tem uma Uma Sensação um pouco mais real Mas aqui tá muito maneiro Cara Tá ok Agora Eu não achei o gráfico Isso tudo não Né Sinceramente Eu não achei Lá essas coisas Não E a princípio Aqui tá tudo no máximo Né E também Não sei se é Esse carro Mas Tá bem Tá bem Tranquilo aqui De De pilotar Na próxima Corrida A gente Liga Tá vendo Dei uma freada Ali o carro Num Eu não sei se os inimigos Estão no nível Retardado Também Pode ser Que isso 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 O jogador do X Joga assim Filho Esse cara Sai Sem penalidade Não tem nada Na game Não sei se tem Penalidade Essa câmera aqui Eu não gosto Essa aqui tá bacana Cara Tá maneiro Grande corrida Você pilotou De forma Fantástica Muito obrigado Pelo reconhecimento Dá o like aí Porra E vai lá na Amazon Porra Tá tendo promoção lá Um monte de televisão Barata 60 polegadas TCL Televisão do Prata Games Em promoção Lá pra você comprar De voltas abertas De treino Há emocionantes Confrontos Nas corridas Essa é apenas Uma pequena amostra Do que está por vir Tudo pronto Pra começar Sua jornada No automobilismo Sim Vamos nos equipar Pra sua nova carreira Nas corridas Ih Eu sou mulher Não Eu sou homem Porra Não Nada de capacete rosa Eu sou esse aqui Todo de preto Sou o Man in Black A jornada De um carro Do salão De exibição Até o círculo De vencedores É o resultado De milhares De decisões Menores Cada parte Cada detalhe Tudo Escolhido Com cuidado Por grandes Construtores Cara O gráfico Não está bonito Me parece Me parece Me parece Desculpa Galera Me parece Que o do Gran Turismo Está mais bonito Sério É mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não estou curtindo Esse Ray 3 sim Aqui Parece que tem Baixa resolução Não sei Não sei Não sei Olha lá Então escolha o que gostar Isto é um primeiro passo importante Para todas as equipes da Copa dos Construtores Subaru Honda Civic E Mustang da Nando Mora Ah, vamos ver O Mustang é um carro impossível de controlar, né? Vamos de Mustang Vamos lá Ela falou Subaru? Aqui você cria a sua melhor experiência De corrida possível Ajustando a dificuldade e o conjunto de regras À medida da evolução De suas habilidades de corrida Tente aumentar a dificuldade Para ganhar mais créditos Para comprar outros carros Tá Valores maiores Fazem os oponentes alcançarem tempo de volta mais rápido Então vamos botar aqui Quanto é o máximo? 8 Vamos botar 4 por enquanto E aqui vamos botar real Ó, vou deixar o After Banner ligado Nessa corrida, ó Tá Pesado mesmo o jogo, cara Vamos ver Que ele vai Tá, vamos lá Se tiver dificuldades para alcançar o tempo de volta Considere alterar as configurações de dificuldade antes da corrida Agora Tá, vamos ver se vai ficar em 60 quadros Ou vai ficar variando ali Agora tá bonito Esse cenário aqui tá bonito A princípio, né? Tipo assim, essa parada pode parecer idiota para quem joga Para quem quer só correr Mas tanto o Gran Turismo é muito maneiro Que ele fica te contando as histórias dos carros Eu achei isso sensacional E o Project Cars Pô, o cara tem os engenheiros, né? Os caras te ensinam a mexer no carro, cara Aquilo ali é sensacional Vamos lá Agora tá É como eu botei lá para 60 quadros Ó, esse Mustang aqui não tá igual o do BR, né? Do BR ou do Nando Moura? Acho que é o Nando Moura que tem a Mustang, né? Tá bem facinho de pilotar Não, é Vamos lá Mas galera Olha Eu não tô sentindo o gráfico Não sei se parece que tá com muito serrilhado Não sei, cara Pô, eu tô muito tempo sem jogar É, dá pra sentir que o Mustang é pesadão Vamos ver se ele sai Eu não lembro se o Mustang é tração traseira Ó, o pneu ali já tá Nossa, mano Mustang é uma pica, filho Vamos lá Vamos tentar dirigir na Moura Eu tô Eu tô incomodado Com o gráfico, cara Né? Eu achei que o gráfico Não sei Não sei Não sei Esperava Esperava mais Não sei Não sei se o jogo não tá liso É alguma Não sei se o V5 não tá funcionando direito Esses jogos da Microsoft no PC São uma porra, né? É Vou deixar só o Sem Ray Tracing Vamos ver Ah não Ou se já tava aguentando ali Ixi Tudo Vamos deixar o Ray Tracing no carro Só Vamos lá Ray Tracing no carro Clicar Não me parece que tá liso, cara Não sei Não sei Não sei O carro O carro O carro ele tá pesadão Dá pra eu sentir É o que é tipo assim O Mustang é um dos carros Que eu sinto mais É Diferença em dirigir E eu não consigo dirigir ele Nem aqui Nem no No Project É impossível No Gran Turismo Eu ainda não peguei O barulho Do motor O ronco do motor É muito parecido Com o do Project Cars Que eu lembro Mas eu também sinto Aqui uma Uma Não sei se Tá um pouco Facilitada Eu não sei Cara Eu não sou A melhor pessoa Pra dizer isso Pra vocês Vamos tentar correr Na moral aqui Mas é aquela porra Cara É Não importa Qual é Melhor Na minha opinião A proposta Do Gran Turismo E a do Forza Elas são São bem parecidas Né Eu acho que Cada jogo acerta Né E Cada jogo acerta Em umas coisas O outro Erre em algumas coisas E E é ok Quem tem o Playstation Joga o Gran Turismo Quem tem o Xbox Joga o Forza E o importante É que Os dois estão Bem servidos De um jogo Nesse Um jogo Com essa proposta Né Eu ainda Acho Que o O Project Cars Ele é É Parece melhor Que os dois Né Parece melhor Que os dois Mas entre Esse aqui E o O Gran Turismo Cara Sinceramente Olha Que eu me lembro Assim A gente jogou Gran Turismo Há pouco tempo Eu tava achando O gráfico Do Gran Turismo Melhor Tô achando O gráfico Do Gran Turismo Melhor E olha Que aqui Tá em quatro Carro Tudo no máximo Em cara Né Aqui tá em quatro Trocar com tudo no máximo Vamos fazer mais uma parada Será que era isso Que a galera tava reclamando Que o jogo Não tá bonito Vamos Desbloquear Do Vsync Hum Será que eu vou sentir O jogo um pouco mais liso Não Porque tá configurado Em 60 quadros Né Deixar a meta De desempenho Automática Aí tá tudo no máximo Cara Não tem Deixar no automático Também não dá Né Qualidade da renderização Tá Beleza Vamos tentar botar aqui Ué Ele tinha tirado O Fsr Tava sem o Fsr Vamos deixar o Fsr Então Beleza Ok O Fsr Método de desempenho Deixa 60 Vsync Cara Tá Continua ali no qualidade Aplicar Eu vou botar o Ray Trace Em tudo agora Beleza Já que a gente botou O Fsr ali Vamos ver como é que vai ficar Pra não ser injusto Também com a plaquinha Aqui Vamos lá Eu não sei se é por conta Das sombras Não sei cara Tá Pode ser o horário Também Né É Agora pelo menos O jogo ficou liso Com tudo no máximo Deixa eu sentir a zebrinha É A zebra Cara Não dá pra você comparar Com o Com o Gran Turismo Caraca A zebra do Gran Turismo É perfeita Cara Quando você passa na zebra Assim a vibração Vibra o gatilho Vibra tudo Vibra o freio É foda Aqui Aqui vibra Mas você não sente A resposta Tátil Né No Gran Turismo É muito mais bem feito Bem mais bem feito É O pessoal também Tava falando Algumas coisas Que o jogo Tá sem Conteúdo Né Que a Microsoft Vai lançar o conteúdo Depois Pô cara A Microsoft Tem que parar Com essa merda Cara De lançar A porra do jogo Capado E ficar falando Que vai lançar Conteúdo eternamente Isso é uma merda Cara Caralho Só a Microsoft Tem feito essa porra Hoje em dia Aí até o Tail Também Que voltou aí Lançaram um jogo Né Lançaram um jogo E eu Joguei a primeira parte Aí era em capítulo Não joguei mais Os caras mandaram a chave Eu falei Filhão Já até esqueci O que aconteceu Cara Olha O jogo Tá com muito Serrilhado Sim Olha lá Serrilhado Lá embaixo Tá com serrilhado Mesmo em 4K Olha lá Lá embaixo Ó Né Não sei Eu vou ter que Lógico Essa aqui É a primeira vez Que a gente Tá jogando É Eu vou ter que olhar Depois com mais cal Deve ter muita coisa Pra gente ver aqui Tanto no menu De gráfico Quanto na Na jogabilidade Aqui pra gente Controlar o carro Que vocês podem ver Aqui que eu já Peguei Né E você controlar O mostangão Aqui da Nando Moura No No Project Filho É uma pica Né E aqui É a A zebra Vai acabar Minha gasolina Que isso Cara Vai acabar Minha gasol Uma pisada Aqui no Mustang Né É igual O acorde Meu Caralho Tu pisa Filha Vai embora A gasolina Ó Uma coisa Eu tirei o controle De tração E o controle De estabilidade Se você pisa Pelo menos No Project Car Se você pisa Com o Mustang Ele sai Deslizando Filho Aqui Parece que tem Algum Algum controle Ainda De estabilidade E o que eu acho Maneiro No Pro Pronto Fudiu o carro Todo Mas pelo menos A gasolina Não vai acabar Ó Os danos É Amassou Né Ok Vamo lá Vamo lá Recomendado Pular Vamo ver Se aparece Alguma coisa Alguma cena Ah Tá Aqui Eu boto O combustível Né Tá E reparar As paradas Do carro Maneiro Bonitinho Bem feito É mas Cara Eu também não sei Se o O áudio Aqui Eu aumentei Agora o áudio Né Né Podia estar Um pouco baixo Aqui Que isso Cara Meu Deus Coralho Porra Vamo lá Galera Coloquem nos comentários Aí Que que vocês acharam Do gráfico Do jogo Cara Eu tô achando Que tem muito Serrilhado Aqui O jogo Tem 4k Cara Olha lá O serrilhado Lá no horizonte Bom Vamo sair aqui E começar a corrida Vamo lá Vou tirar ali O Vamo lá Correr com o carro Todo fudido Posso falar palavrão Galera Galera Como é que Quer correr Agora Destriga o carro Todo Vamo lá Ir pra corrida Pô Fiz o pior tempo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora Agora tá Agora tá mais bonitinho Realmente Aquele fogo lá Tava Ó A textura da pista Tá maneira Bora Mostangão Que isso Cara Caraca Bate Parece que Bateu num trator Eita Caralha Eita Porra Aí Ok Né O O Grandeurismo Não tem Capotagem Eu acho Capotou E continua Né Cara Tá Todo Fudido É Agora O gráfico Tá Mais Bonitinho Sim Tá Tá Mais Bonito Mas Eu ainda Não Não Tô Achando Nada Fora Do Comum Não Porque Antigamente É Ó O carro Tá puxando Pro lado Ó Bacana Isso Bacana Né Teve aqueles Danos Lá Tipo Acho que Depois de uma Capotagem Daquela Corrida Tinha que Acabar Pra mim Mas Ok Todo jogo De corrida É assim Colisão Tomar Penalidade Sem Penalidade Orran No Gran Turismo A gente tirou Quase todas as carteiras Ficou faltando Só A última Parte Bom Depois Eu vou trazer Até um vídeo Do Gran Turismo Pra galera Poder fazer A comparação Qual que vocês acham Tá mais bacana Aqui Cara É Tipo assim Pro cara que tem os dois Ah O cara tem um PC E o cara tem um Playstation É Geralmente quem tem um PC Eu acho que tem um Game Pass Né E aí o cara fica naquela Porra Será que vale a pena eu gastar Mais no Gran Turismo Não sei Cara Sinceramente Eu não sei Mas Eu Embora esteja bacana Eu Eu gostei um pouco mais do Gran Turismo Mesmo na questão de dirigibilidade O Gran Turismo me parece um pouco Mais real Porque Pô O fator do controle É Pra muita diferença Cara Né Aqui por exemplo Aqui eu Eu chego na Zebra E não sinto Né Eu chego na Zebra E não sinto nada Não Não é diferente No No Gran Turismo É foda É muito bem feito Né E é claro Que você tem que levar Em consideração Aqui a minha pilotagem Que está péssima No game O carro está puxando Legal pro lado Ele está com o amortecedor Ali ferrado Essa Essa paradinha Ajuda demais Né Cara Você aprender A jogar Isso aqui Né É Aprender os traçados Da pista E tal Eu Geralmente Não uso isso Deveria usar No início Né Pra poder aprender Né Deixem aí nos comentários O que vocês estão achando Do jogo Dá o like aí Entra lá na Amazon Aproveita lá As promoções da Amazon Ajuda o seu Butler Vira membro Vira membro do canal Vira membro na Twift Vamo lá Acabou né Agora Bom galera Fiquei em último Ganhei de 2 E caralho São os caras do canal Essa porra aqui Aqui Catarin Safada Não vira prime Puta que me pariu Como é que faço pra bloquear ele aqui Os pontos pra série Ganhos após cada corrida Vão determinar Nossa classificação geral Se terminarmos a série No topo da classificação Evento número 1 Da copa dos construtores Tá maneiro isso aqui né Melhor que o pintinho amarelinho né Maneiro Bem feito Sem baitolagem Olha a quantidade de serrilhada Dá pra você ver aqui na imagem Né E o jogo travou Bom galera Não tinha problemas com Deu problema aqui na AMD né Não tinha problemas com o drive da AMD Já há muito tempo Não sei se a AMD Soltou alguma coisa nova A gente jogou aqui vários jogos Sem nenhum problema Mas agora a gente teve Esse probleminha aí No Forza Os jogos da Microsoft Lançados nessa Nessa plataforma aqui Da Windows Store Do ETC e Xbox São horríveis Né E Bom A gente joga mais aí Em live Pra poder testar o jogo Mas A princípio assim Eu achei o gráfico Muito estranho Né Esperava mais Muito serrilhado É Por incrível que pareça Eu achei o gráfico do Gran Turismo Melhor A dirigibilidade do Gran Turismo Junto com o controle Do Playstation Que faz toda a diferença ali Eu também achei melhor Mas O jogo é bacana Né Pra quem tem o Xbox aí Joga o Forza Aproveita que é De graça Beleza? Então vou ficar por aqui Pessoal Agradeço Se você puder dar o like Divulgar o vídeo Acessar a Amazon Comprar usando o link do canal Isso ajuda muito O meu trabalho Da galera que trabalha comigo Beleza? Eu vou ficar por aqui É nós Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui